Sejam bem vindos a mais uma parte da KP do Trogue aqui no canal do Zang. Então na última parte vocês viram eu batendo em Middenheim, mas como eu disse nos comentários eu tive que rejogar a campanha porque não estava contando aqui a barra, deu devastando o povoado, agora está contando. A cada povoado que eu devasto tem da conta 6 ali. Então aqui em Nordland ainda está inteira, eu não ataquei eles. Então eu só vou atualizar o que aconteceu de diferente da outra campanha que eu estava jogando. Então quando eu cheguei aqui em Fjord do Gelodraco, a facção do Ulfric ainda estava viva, só que eu derrotei a cidade dele e o Ulfric estava aqui atacando com o Rone. O exército dele estava aqui embaixo, então eu peguei a cidade lá de cima, vim descendo aqui por Gorsal, devastei Gorsal. Entrei aqui e quando eu cheguei aqui o Ulfric desceu aqui para me atacar. Então a gente teve a batalha e eu derrotei ele, fiz confederação, peguei com o Rone. Comecei a invadir o Império aqui, devastei o Harte, mas agora o Marienburg colonizou. Devastei Helmgard e agora eu estou chegando aqui em Altdorf. O Império já está bem fraco, então eu vou pegar Altdorf para mim. Assim eu posso continuar aqui a... Ah, eu ainda tenho que pesquisar essa tecnologia, né? Porque eu estou acho que 30 tours antes do que eu estava na outra campanha. Então eu ainda não consegui pesquisar muita tecnologia. Então eu já vou vir para cima aqui de Altdorf. Vamos pegar para a gente essa cidade. Tem que trazer outro exército. Ah, o Stoyer? O Ragnar, o Ragnar corrompido e o campeão da serpente que eu tinha falado no último vídeo também. Eu não recrutei eles ainda porque eu não ganhei o Scalpel Lobo dessa vez. E graças ao mod do Mixus Legendary Lords que tem na coletânea, agora eu posso recrutar senhores que são chamados Femirs. É uma criatura também monstruosa do jogo. Então, por enquanto eu estou usando ele aqui de Senhor. Então vamos lutar aqui em Altdorf e ver se a gente consegue pegar asidades para a gente. O chato vai ser enfrentar esses morteiros. Eu não tenho a serpigeada dessa vez porque eu não consegui pegar ela. Achei que o mod do Krinsus Unlocker tirou alguns monstros de algumas facções de Norsca porque eu só encontrei uma mult de Varg, mas eu também não consegui pegar ele porque... mais uma vez o Surtayek estava em marcha, então eu ataquei ele e todo mundo morreu, igual aconteceu no vídeo. Mas logo menos eu consigo recrutar meus mamutes. Então, vamos lá. Beleza, eu também não tenho mago ainda, meu mago está vindo para onde a gente está no momento. Então a gente vai atacar por esse portão aqui. O morteiro deles provavelmente, como toda batalha de cerco, ele sempre deixa no meio da cidade aqui. Então ele vai conseguir atacar todo o muro, então não importa onde eu colocar as unidades. Eu só quero subir com os meus lances que eu já saia lá, para que eu consiga atirar lanças na cavalaria que estejam na parte de baixo. Trolls esperem aqui atrás, vocês aqui em frontaria aqui, vocês dois aqui, vocês mais para cá. Quem é que faltam ainda? Os lobos aqui. Nós reforçamos vindo aqui também, então a gente pode atacar com a ajuda deles, então vamos começar aqui. Eu não vou mandar o Trogue quebrar o portão primeiro, porque senão ele vai tomar tiro de todas as infantarias e projéteis ali. Então primeiro a infantaria vai lá. Vocês aqui, subam aqui. Guerreiros de Azagaia, subam aqui. Então vamos lá, agora vocês aqui vão colar aqui atrás dessa galera. Tá, nosso Guerreiro Firmer pode vir aqui ajudar a quebrar o portão, traz os seus salteadores aí. Esse Guerreiro Firmer que eu recrutei, ele tem um atributo de senhor, que ele faz todas as unidades do exército dele que são os salteadores ganharem um atributo dispensável. Que é quando uma unidade debanda, tipo aqui os Skaven tem, as unidades de Skaven mais fracas. Quando uma unidade debanda, o resto não é afetada. Então as unidades podem correr do exército dele que as outras em volta não vão ser afetadas. É muito bom isso. Tá tomando bastante tiro aqui dos pingardeiros, mas é melhor eles que o Trogue. E tem mais plantaria ainda para subir no muro, não tem problema. Já tem uma cavalaria aqui que a gente pode atirar lances nela, assim que a gente vai subir no muro. E o Morteiro tá focando a cavalaria. Olha, tá focando o nosso caçador de Azagai. Então, menos um problema para a gente. Então vocês podem ir lá ajudar a quebrar o portão, vocês ajudam aqui a subir na escada. Esse bug de quando uma unidade apanha muito e eles desistem de subir a escada é muito chato. Tipo isso aqui. O cara não quer botar a escada, vai meu filho. Colocaram o Trogue para dentro? Não sei se ele quebrou o portão mesmo. Vai batendo na galera então. Vocês subam aqui. Vocês aqui. Aqui. A caçadora de Azagai vocês podem se posicionar aí no muro. Lanças em todo mundo que tá embaixo. Vocês aqui já podem ir pegando esses besteiros. O Trogue tá bem tranquilo ali batendo nos montantes. Mas é melhor que os montantes briguem com nossos Trogue aqui com a infantaria porque eles tem vantagem com a infantaria. Então... Nosso Fibre não chegou ainda. Lobos podem ficar aí mesmo por enquanto. Então vocês aqui podem subir aqui e aqui. Estão tirando umas lanças aqui na Higgs Guard deles que não tem o que fazer já que não tem como a cavalaria subir no muro. Daqui a pouco o portão quebra e vai vir uma surpresinha para todo mundo aí. Aí vocês já abriram o portão antes pra gente. Então... Vocês que lidem com as consequências. Aí vocês vão pegar outros! Sim! Todo mundo parou de bater no portão porque eles abriram o portão antes. Aí não tá quebrando. Essas tem que quebrar senão a gente não vai conseguir entrar. Se eu tivesse a minha Serp eu já teria conseguido cuidar desse morteiro aí, mas felizmente né. Nem tudo acontece da mesma forma duas vezes numa campanha. Agora estou batendo no portão, meu Fimmer tem um item que deixa eu usar na bola de fogo, então vou usar uma ali na frente Vou dar um dano nessa vantaria deles 69% no portão Deixa eu colocar com vocês aqui que estão no portão só no grupo 1 para não ficar perdido A gente está tomando bastante tiro aqui porque o morteiro está mirando na galera que está no portão Então eu quero separar todo mundo aqui e parar com essa bagaça Botei uns espadachins ali porque a gente pode acertar também de lança, então vamos para o outro lado ali E aí gente, como é que está esse portão aí que vocês não quebram nunca? Os meus trolls de gero então, tadinho, eles bugaram aqui né? Olha, eles não fazem nada deles Quebra logo esse portão aí gente, para desbugar essas unidades Então vocês aqui, subam no muro Dá 92% o portão para destruir Quebra logo gente Vai aqui logo, baixa no portão também, todo mundo baixa no portão 97% 98% Finalmente 100% Agora todo mundo entra Caramba, não demora Vocês aqui não vão conseguir segurar a gente né? Uns espadachins corajosos vieram aqui brigar com a gente Então todos os meus guerreiros de azagaia podem ser Kyrie Esses homens fracos e dóceis do sul não tem chance nenhuma contra a galera do norte Aqui no muro tem que descer a galera porque o morteiro deles está vindo com tudo O general deles está aqui, o corajoso que veio lutar no portão para tentar defender sua cidade Pena que ele vai ter que lidar com muito monstro Não é nada Os espadachinhos aqui estão perdendo Vão ser flanqueados aqui agora por uma galera de azagaia que está vindo ali Agora é nosso tempo! Vamos perder bastante unidade por causa do Morteiro mesmo, nem porque a batalha está difícil. Mas se a gente botar aqui os Generadores para correr, a gente vai mandar os T-11 lá pegar o Morteiro deles. Os Morteiros deve morrer! Para vocês, índios da equipe, o Mundo Santos Morteiro não acaba nunca. Se vocês aqui correr, eu também posso mandar eles pela direita, já que a cavalaria está do outro lado. O Generadores ainda não quer correr. O Troll vocês podem focar aqui na Higgs Guarda deles. Bola de fogo na Higgs Guarda aí. Bola de fogo na Higgs Guarda! Não se desce que a Higgs Guarda será boas! Certo! Meus lobos podem entrar aqui também, vêm para trás em cima dessa cavalaria aqui. Trog, eu preciso que você vá ali derrotar o general deles logo. Perdi bastante fantarina essa brincadeira aqui. Mas eu consigo recrutar a unidade normal em cidades e outras facções que eu ocupo. A cavalaria deles, pela vez, escorreu. A desguarda veio aqui machucada tentar impedir a gente, mas a gente desviou a atenção do morteiro deles. Beleza, agora vamos lá para cima do morteiro. Vocês também, vem aqui atirar machado no morteiro. Vocês também. Já derrotamos essa galera que está no muro. Entramos para cima dos cavaleiros do império aqui. Vocês terminam de caçar quem não correu ainda no muro. É um em cada aí que só tem um general deles aqui para a gente matar. Mas está todo mundo pensando em correr já. Que a esperança morre assim que os homens morrem junto com ela. A gente não sei que frase parece que eu falei, mas é isso aí. Nós temos aqui a desgraça do portão que o Trog causou com seus Trolls. E é isso. Beleza, perdi duas unidades só por completo. Não, três unidades. Uma de ZH aqui também. Mas está tranquilo, é só recrutar de novo. Então vou formar um entreposto aqui. Esses entrepostos que você pega de outras facções, eles dão bastante dinheiro. Vocês podem ver ali, a renda gerada é 375. E isso nem é de mod. Então aqui eu já vou recrutar um desse cliente de fantaria para eu repor o que eu perdi. Ah, deixa eu ver o negócio. Tem que ser nível 2, tá. Aqui eu vou botar uma ferraria e já vou construir uma guarnição aqui também. E daqui a gente sai para atacar as outras... Agora eu pretendo pegar... Devastar Grumburgo, né. Não tem guarnição nenhuma. Já vou vir até mexendo aqui o meu Femur. E depois eu vou subir aqui pegar o Wismund e devastar também. Voltar aqui e devastar Mindenhead de novo. Voltar aqui e devastar Nordland. E depois de tudo isso eu acho que já vou conseguir recrutar meu Mamute aqui em cima. Então... Esse é o plano. Aqui em Currone a minha ordem pública está bem ruim. Porque é por causa da falta de corrupção, né. Então eu pretendo construir uma coisa que dê corrupção. Só que eu só consigo construir no nível 2. E no momento só vai ter crescimento daqui 2 turnos. Então vamos só passar o turno aqui. Então o exército do império veio aqui e voltou. Sabe que não está... Acho que eles devem ter alguma cidade aqui na região de Nun, que é o Wismund, né. Mas eles não tem nenhum exército mais forte assim igual tinha antes, né. Tipo aqueles do Franz que eu derrotei no vídeo. Que eu lutei com o Franz, a mesma coisa. O Franz estava atacando Midland. Tanto que ele pegou uma cidade ali em cima que vocês estão vendo. E eu lutei com ele de novo. Derrotei ele. Derrotei uma penca de exército do império até chegar a Altdorf. Ah, uma coisa muito importante que vocês devem considerar nos vídeos é... Sobre renomear as coisas que eu falei. Ok? Então a gente é uma tribo norsca. Governada pelo Trog. E estamos capturando cidades dos humanos. Então eu quero nomes que tenham a ver com o Trog. Então mandem nos comentários aí. Algum nome novo pra Altdorf. Algum nome novo pra Currone. Cada cidade que eu pegar de uma facção nova. É... Dessas que... Capitais, né. Que são importantes. Vocês devem me dar um nome... Diferente do que tá. Pra ter sentido com a tribo do Trog. Então sejam bem criativos nos comentários. O melhor nome eu coloco no vídeo. Bair Soling. Declarar guerra. Você tá em guerra com o Krakadraga. Acho que você não vai fazer nada comigo. Mas... Aí eu tô de aliança com os homens ferro, tá. Metal raro. Para seus exércitos trazerem causa ao mundo. E honrarem os deuses com derramamento de sangue. Eles precisarão de mais armas. Contudo suas reservas de ferro estão vergonhosamente baixas. Não há altas cores. Não derreter algumas armaduras. Forjar novas armas para serem pintadas de sangue. Podem ser grevas ou braçadeiras. Prefiro perder armadura do que velocidade. Vamos vir aqui para Grunburgo. Junto com o maninho aqui. Calma aí. Eu quero que ele ganhe experiência também. Devastar para a serpente. O hino dos humanos. Mate os todos. Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram. Então aqui em Nunes tem uma cidade mesmo. Está sem guarnição nenhuma. Então provavelmente eu vou pegar ela no próximo turno. Regeneração Mutante é bom para recuperar nossos trolls. Põe mais vida para o Trog. Nosso Guerreiro Femir. Que eu estou focando na parte de combate dele e liderança. Para as unidades conseguirem ficar lutando por mais tempo no exército dele. Outdoor. Vou melhorar esse aqui para o nível 2. Para recuperar os Guerreiros que eu perdi. No próximo turno eu acho que consegui melhorar com o Roney aqui. Vou gastar 1000 né. E é o Franz que voltou aqui? Não. Meu mago que estava aqui. Pode continuar descendo. Tem até o Tidorf aqui. A gente vai passar o Tidorf. Também estou usando um mod agora que faz as caçadas de monstros serem instantâneas. Então a gente não vai precisar ficar fazendo vários passos para que a gente consiga caçar os monstros para o nosso exército né. Assim que eu escolher caçar um monstro, já vai colocar missão pra caçar ele. Então adianta bastante aí pra gente, porque alguns monstros tem que dar uma volta incrível no mapa pra conseguir... Na aliança militar não, só defensão. Pra conseguir caçar ele. Destruir um bastone. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a religião de Norsk. Então os guerreiros Norsk veneram os deuses do escuro, ou os deuses do caos. Que tem nomes similares e parecidos, mas praticamente são o mesmo deus. Tanto no caos quanto pros Norsk. Então... Esse estilo de vida de venerar os deuses do escuro é o único tipo de vida que eles conhecem. Eles não tem outro propósito pra viver. Então eles lutam fervorosamente pra agradar os deuses. Porque eles acreditam que depois da morte não vai ter um paraíso. Eles só vão encontrar os deuses do escuro. E eles só vão ser agraciados por esses deuses se eles conseguirem morrer gloriosamente em combate. Então... Por isso que os guerreiros Norsk lutam com uma fervorosidade incrível. Olha os orcs aí, pegaram a cidade de novo. Vem devastar, mas já que vocês pegaram, tudo bem. Eles lutam fervorosos em combate por causa disso. Tanto que aqui no jogo, cada unidade tem um atributo que dá um bônus de acordo com a quantidade de tempo que ele tá lutando, se eu não me engano. É algo assim. Tudo pra agradar os deuses do escuro. Aí temos aqui que vocês já veem nos deuses do jogo. Tem o mastim, tem a serpente, o corvo. Eu vou ter esquecido. Prova de valor. Durante um ataque a uma vila rival, algumas pessoas se impressionaram com a habilidade dos guerreiros. Eles também parecem habilidosos. Pediram pra fazer parte de suas forças. Esse aqui eu já, como escravos, é sempre melhor. O corvo, a serpente, o mastim e a águia. Cada um com o aspecto de um dos deuses do caos. Eu não vou conseguir alcançar o exército do império agora, então vem pra cá. Vem pra cá, vamos recuperar o nosso exército. Acho que você saiu da cidade, veio até aqui, atacou e agora você não tem o peso pra entrar de volta. Procura com um desse aqui que você perdeu. Pra você, pega um desse aqui e um desse. Vamos melhorar a curva nele lá. Beleza, esse aqui pode ser desconstruído, não vou usar agora. Vou construir logo pra melhorar essa ordem pública aí, que tá triste a situação. Você vai preservar do Trog, obviamente. O assalteador aí já pode recrutar de novo do regimento, então eu recruto aqui pra você. Eu já tenho até a missão lá, de caçar a serpenteada, né. Só que eu preciso terminar essa minha guerra com o império pra que eu consiga parar pra atacar ela. Ao invés de ficar me preocupando em ser atacado. Mas por enquanto a gente só tá em guerra com o império e com o Barsonning agora. Que eu sei lá por que que declarou guerra comigo, né. Já que eu tô atacando os inimigos dele. Maior período de inverno que tem o Guarçã, a torre de crack também. Então eu acho que vai ser um pouquinho difícil pra que eles consigam fazer algum estrago. O Barsonning é muito grande, mas... Pra eles passarem daqui eles vão ter que brigar com os anões. E os anões estão em guerra com eles. Tá, vamos passar o turno e ver o que o império planeja. É, não entendi o que eles planejam, mas eu vou atacar a cidade que eles têm ali em cima. Em Wastemund. Devastar ela e aí eu acho que eu já consigo o primeiro nível da benção da serpente. Eu ia falar do corvo. Ah, se você chegou no canal através dessa campanha do T.O.G. E você já notou que às vezes eu demoro um pouco pra postar vídeo. Eu já vou explicar pra você que eu tenho uma velocidade incrível de internet. Chamada de 0.5 MB de upload. Então, um vídeo de meia hora eu demoro 12 horas pra subir pro YouTube, basicamente. Então é bem ruim, não tem nenhuma outra empresa que me fornece uma velocidade de upload melhor. Então nesse quesito eu tô sofrendo bastante. Mas eu espero que vocês entendam. Eu posto todo dia, sempre que possível, mas às vezes os problemas acontecem. Então, por favor, tenham paciência. Eu posto todo dia, sempre que possível. Construtor, construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados. Você tem o presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Então agora eu também ganhei a mesma coisa. Tá, agora aqui pra você. A gente vai construir isso aqui que dá ordem pública. Essa aqui que dá guarnição. E acabou de ir. Vamos ver até o Wazemund aqui também, então. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ir lá e ver se não tem nenhum exército. Tá, não tem nenhum exército. Então vamos até Wazemund. Vamos atacar aqui. Nem precisa lutar. Poderia pilhar e ganhar um dinheirinho, né? Mas eu vou devastar pra serpente. Agora a gente atingiu o primeiro nível da benção da serpente ali. A gente meteu no Mato dos Cães, que eu tinha pegado na outra campanha, né? Bom agressor. Um bom ataque requer guerreiros, experiência e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Tá, aumentou minha liderança, alta carga e a dimensão da aura. Muito bom. Tá pra você aqui agora, Trogue. Eu vou colocar o último ponto em vida. Liderança também, porque é bom. Você, por enquanto, pode esperar em Altdorf aí. Continuar recuperando seu exército. Cadê meu mago? Agora acho que você já alcança o exército do Trogue, então ele é rico. Calgaquio, ou estripador, caramba, que nome, hein? Beleza, ele é igual que tem um mago. Escalpelube, infelizmente, eu não ganhei no evento, igual na outra campanha, né? Mas, como eu já disse, nem sempre as coisas acontecem do mesmo jeito na campanha. Tá, eu vou gastar pra recrutar um desse aqui. Esse exército aqui vai ter que ser só salteadores também, por causa desse bônus que todos os salteadores viram dispensáveis. É isso, porque aí é muito bom você atacar com um exército que só tem um dado dispensável, praticamente. Porque não vai afetar nenhuma autoridade se o exército começar a debandar igual um louco. Tá, é porque a corrupção tá descendo aqui. Por isso que a ordem pública tá ruim. Mas isso aqui vai aumentar a corrupção e talvez a gente consiga estabilizar melhor. Depois eu planejo deixar o Heros por lá. Eu ainda quero atacar Maremburgo, né? Porque Maremburgo é praticamente o novo império, tá mais forte. Tem esse grupo de orcs aqui, que eu acho que eu vou me aliar a eles. Pra eles me ajudar a trazer a ruína pra galera aí. Tá no juntador de cabeça, vocês gostam de mim. Vocês podem se tornar meu vassalo. Olha que interessante. Se vocês se tornarem meu vassalo, eu sei que vassalagem tá inquebrável graças ao mod que eu uso, né? Então, a partir de agora, vocês são meu vassalo. 800, eu acho que vocês vão aceitar. Põe 800, vai. Beleza. Agora vocês são meu vassalo. Esmagador de cabeça. Vocês também são bem fracos, mas vocês não querem ser meu vassalo. Tá, então ninguém pode pedir. Agora vocês têm exército? Vocês têm esse carinha aqui. Vocês não têm exército nenhum, é sério? Que eu peguei essa vassalagem pra nada? Espero que vocês montem um exército decente aí, viu? Porque... Senão eu vou ficar bem triste com vocês. A droga fica aí em saquear aí só pra diminuir a manutenção do seu exército. Eu já te tiro daí. Próximo turno. Eu acho que eu vou trazer meu feminino pra derrotar esse último exército do império aí. Aí a gente destrói a facção. Próximo turno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse aqui já vai sumir, esse aqui está quase, esses ali fugiram Só mais umas lanças e esses aí também vão sumir já Está 8, eu acredito que vão sumir O general deles aqui está fugindo Vou jogar uma bola de fogo nele para ele parar, boa Senhor ferido e acabou Beleza, vamos sacrificar os prisioneiros Sobrou só uma unidade de arqueiros, mas acho que consigo perseguir de novo Não consigo Então vamos para cá Peguei algum atributo ali que eu não vi, espera aí Ok, facção destruída, império, cadê? Atributo, atributo, aqui Ferro sobre fé O escudo da devoção é um péssimo substituto para uma armadura digna Derrotou Alberic Raup Andersen Resistência magia 5% para o exército senhor e resistência global 5% para todas as unidades do exército Caramba É bom, hein? Então agora você que vai colocar mais um ponto aqui em liderança Esse aqui adiciona atributo de envio de vanguarda para unidades de Femir, guerreiros Femir e scalpel lobos Eu não tenho nenhum dezeno então não compensa colocar ali Então vamos colocar ponto em... Aqui que dá 10 de armadura, é bom porque ele fica resistente Opa Eu vou só passar o turno e vou fazer a caça com o Throg Aqui temos o exército do Khazrak, nosso aviado Ele está em guerra com Midland, que é bom para a gente, aí não precisamos nos preocupar com ela Aqui que eu posso construir agora, que vai ajudar em ordem pública Acho que nada, né? Depois eu vou substituir algumas construções, mas por enquanto vamos colocar essas duas aqui Tá, acho que eu já fiz tudo, pera... Na verdade ele é tipo voado, aonde? Outrar criação Nem sinal de Barsonling ainda, né? Estão com um exército aqui? Não Estou de crack, vamos construir para vocês Esse aqui que reduz o custo de construção para todas as províncias É bem interessante E vamos passar o... Vai lá Khazrak, faz a festa aí Quanto mais corrupção se espalhar, melhor para a gente No momento a gente está aliado de Orcs e de Iomisfera Quem falta para a nossa aliança? Skavens? Vamos achar alguma... Aquela galera da Force Fernal, acho que eles vão estar interessados numa aliança Ih, rapaz Estão indo para cima do Khazrak aqui, hein? Será que ele machucou o exército? Para eu bater? Porque se eu derrotar os exércitos de Marienburg Eu vou querer atacar ele já, né? Antes de fazer a caçada, aproveitando Mas o principal escudo aqui do Velho Mundo, que é o Império Foi destruído, né? Então a galera está bem dividida agora Fora que alguns devem estar guerreando entre eles mesmo O ferro de sangue Os ferreiros guerreiros vêm com você com uma ideia interessante Se eles misturarem o sangue dos últimos sacrifícios Com o metal que estão forjando, acredito que os deuses aprovarão E tornarão as armas mais fortes ou as armaduras mais eficazes Como devem usar o ferro e sangue para fazer armas ou armaduras? Armas, com certeza É mais fácil acertar o golpe porque aí você não vai precisar desviar dele Acaso é que você se ferrou bastante, hein? Mas o exército deles aqui também está bem ferrado Estou pensando seriamente em atacar a Marienburg, hein? Eles não tem nenhum exército agora disponível, né? Para que eles consigam nos proteger se eu derrotar esses dois Obrigado! A nação chamou... Brintatu! Mas ao mesmo tempo eu queria muito fazer a caçada já monstruosa Mas eu posso fazer depois que eu derrotar a Marienburg também, né? Quem é seu aliado, Marienburg? Só para ver se eu preciso se preocupar Você não tem aliado, você é inimigo do Esmagador de Cabeça e do Khazrak Ok Então o Fimmer aqui pode sair brigando aqui com as cidades pequenas Porque elas não tem guarnição, né? E sair devastando para a gente Prog, você pode destruir esses exército com muita facilidade Eu pego meus inimigos Eu acho que a caçada vai ter que esperar um pouquinho, hein? Uma chance dessa não dá para ser jogada fora Fora que Marienburg está atrapalhando o Khazrak Eu não sei o que eu faço O que eu faço, o que eu faço? Ao mesmo tempo que eu quero a Serp E se eu pegar a Serp vai facilitar tanta coisa Nossa, a gente vai enfrentar bastante Troll de Gelo E duas Serps de área normal e a principal que é a Frigostrex Caramba Eu acho que a caçada vai ter que esperar, vai Deixa para lá Uma chance dessa e a gente não joga fora Ainda nem vou precisar lutar, já que está tudo machucado, né? Então já compensou Tenho duas bandeiras de fogo agora, então... Tchau para vocês Marienburgo Devolvam o assentamento da Serpente para mim Por derrotar o Senhor de Marienburgo Por derrotar o Senhor de Marienburgo Nós ganhamos atributo aqui Ganância até o túmulo É melhor nadar para o mar abaixo do que nadar no ar e alimentar o corvo Ganhamos rendas geradas por portos mais 100% Aniquiladora Essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres Quanto maior for a carnificina, mais nutritivo será o banquete Ok Troll e vamos colocar para você agora mais liberança Assim ninguém vai pensar em correr sob seu comando Maldição abrasadora, cães dourados Você pode vir aqui em Helmgard Vou devastar aqui Esse povoado também Agora vejo Marienburgo sofrer um pouquinho sobre a nossa mão Coloca... Mais um ponto aqui Já coloquei liderança no máximo, ok Investida, você não precisa Mais vida seria interessante Depois já vai ali para Helhart Os tóteis vão ajudar a gente a espalhar corrupção Que é bom para estabilizar a ordem pública Depois eu vou te mandar aqui para Helhart Primeiro a gente salvou o Khazrak E agora a gente vai até Marienburgo e sai devastando tudo Até Langille Já conseguiu melhorar aqui para nível 4 cidade? Na verdade não Preciso de crescimento ainda Então por enquanto vamos construir esse aqui que dá crescimento Esse aqui que dá dinheiro Aqui nada O cemitério A gente pode construir esse aqui que dá os magos e mais ordem pública Aguenta aí hein Khazrak Você vai sair bíblia Será que Marienburgo dá tanto dinheiro quanto dá para as outras facções que ocupam? Porque Norseco não ganha muito dinheiro de construções que não são A dos povoados importantes, né? Marienburgo não está incluso nessa bagaça Mas eu diria que essa campanha está até melhor do que a outra que eu estava fazendo A outra eu fiquei muito tempo enrolado em Nordland ali Dessa vez eu ignorei completamente ele e já vim direto para o Império Que estava perdido também do que estava fazendo Então vai ficar bem mais fácil para a gente Agora eu espero que o Khazrak consiga repor aí o exército dele Atacar Midland e Nordland enquanto a gente lida aqui com Marienburgo Daqui a pouco a gente esbarra nos vampiros de Silvânia e a gente pede ajuda para eles também Mas por enquanto a gente só vai ficar com o Khazrak e esses ajuntadores de cabeça aí E aí Acho que os Guerreiro Firmier já alcançam ali o Harsha, o Bordelot está vindo aqui para cima, colonizar as ruínas, se não me atrapalhar pode fazer o que quiser, vamos devastar aqui para a serpente de novo, já estamos quase atingindo o segundo nível de benção, no nível 3 não vou ter que esperar um pouco para atingir o nível 3, porque vai acontecer um negócio e eu preciso do meu exército mais forte para isso, e eu quero estar preparado, então eu quero ser pego de surpresa, não vou falar o que é porque é um spoiler mas é bom você ter um exército forte antes de você atingir o nível 3, aí você deve estar se perguntando, ah mas então você já sabe o que vai acontecer, é porque eu aderecei do primeiro jogo, então eu já tinha jogado lá, aí eu só comecei a gravar quando lançou o segundo, então normal, acho que aqui eu não vou construir nada não, do crescimento, é, eu preciso de mamute logo Alberic, Alberic, para de cobrar atributo aqui, vamos devastar esse aqui por enquanto, vou construir um negócio aqui da ordem pública também né, então nossos orcs estão se expandindo para cá, muito bom Vou só pegar Marenburgo e já encerro para o vídeo não ficar muito grande, se não tiver que lutar né, se não eu vou deixar a batalha para o próximo vídeo para não ficar igual a de Middenheim, que eu não esperava que fosse demorar tanto e acabou que demorou muito Tá, eu já tenho visão dos Von Karsten, então talvez eu consiga fazer uma aliança com eles A Alberic tá pedindo para ser meu novo alvo né, vindo aqui do meu lado Agora em São de Marenburgo tem 9, talvez eu não precise lutar, talvez Declarar guerra, galera de Winsenland Ok, vamo lá A gente vai conseguir muito inimigo aqui nesse lugar que a gente tá E isso não vai faltar, eu vou até recrutar um mamute com outro senhor lá em cima e trazer aqui pra baixo Acho que vai ser meio difícil voltar lá e abandonar o que a gente já conquistou aqui Os orcs estão aí, podem atrasar um pouquinho pra gente, essa galera Tem dois exércitos pequenos, mas já serve Se eu conseguir transformar os Von Karsten em meus vassalos também, nossa vai ser uma maravilha Ou vários orcs mesmo, junto ao duque vermelho, também tem interesse em ser seu amigo duque Só que você não vai pegar a minha cidade de Marenburgo Eu vou fazer aliança com esses orcs aqui do Poço da Pedra Negra Eles ainda estão até agora vivos, mesmo tendo apanhado pra Karak Zifflin Então vale a pena O que vocês querem? Declarar guerra agora outra tribo? Ah, enfim Aí eu realmente não tava esperando um ataque vindo daí de cima Caraca, será que eu vou ter que voltar lá? Se eu voltar, eu vou voltar só com o Fever, não vou voltar com o Trogue O Trogue vai ficar aqui É, eu vou precisar lutar Senão eu vou perder meu... Meu exército Tá, deixa eu ver como é que tá a situação aqui A gente não tem guarnição no mole das serpentes né, então eu vou começar a construir Pode construir isso aqui A gente tá com bastante inimigo Então você não quer paz Eu só preciso derrotar o líder dessa facção aqui Com quem que ele tá em guerra falando isso? Com os Elfos Se você abandonar pra me atacar, você vai perder a sociedade pros Elfos Então eu acho bem difícil que você vá fazer isso Mas... então tá bom gente Eu vou subir com o meu Guerreiro Femir Vou ter que abandonar aqui As minhas províncias Pra ir lá cuidar Dessa outra tribo né, que tá me atacando Então vou deixar o Guerreiro Femir fazer isso pra mim Na verdade eu posso pegar Marimburgo primeiro né Acho que se ele vier junto O meu Deus O meu Deus O Mago deles vai correr, obviamente Um do exército eu preciso lutar Ainda sim Seria até bom esperar um turno, mas nem precisa né No próximo turno, no próximo vídeo eu luto Se não esse vídeo vai ficar muito grande Então gente, se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Na próxima parte teremos batalhas Em Norska de novo, afinal temos que ir lá Bater na tribo que declarou ganhar Na gente, tá perto da gente Barsonling tá bem longe, então não tô nem preocupado E o Trog vai continuar aqui brigando com o Marenburgo Tentando proteger as cidades que a gente pegou Do Império e da Bretônia Então Dê uma olhada no link aí da descrição Do Padre, se você quiser ajudar o canal Doações até de Um real, hoje você já ajuda bastante Esse dinheiro eu uso pra comprar as DLCs Então no caso tem uma pessoa padrinha no canal Só até agora, então eu paguei menos na DLC Pra trazer logo pra vocês A da Queen and Crone Depois eu pretendo fazer vídeo dela Então Vejo vocês na próxima parte da Campanha do Trog E tchau